Na cidade de Inhapim, uma idosa de 73 anos morreu depois de cair no rio Caratinga. Gente, mas que sequência de tragédia com o rio, gente? Agradecer à turma da Rádio Cidade Inhapim pela sessão das imagens aí, ó. Lecide Paula Souza estava pescando com uma outra mulher na tarde dessa quarta-feira, quando caiu no rio e foi arrastada pela correnteza, né? As testemunhas viram o corpo e acionaram o socorro. O filho dela pulou na água para fazer o resgate. Ela foi socorrida por uma ambulância e levada para o Hospital São Sebastião de Inhapim, mas infelizmente chegou sem vida. Esse é o momento do socorro, né? Em que o filho desesperadamente pula para salvar a mamãe, mas apesar de ter sido socorrida, as lesões, né, que decorrentes de um afogamento são lesões gravíssimas. Afeta o pulmão, afeta o pulmão, afeta o cérebro, desordena o organismo da pessoa toda, né? Infelizmente, o filho foi como um herói aí, mas infelizmente ele vai ficar com essa imagem aí, né, de tentar trazer de volta a vida da mamãe, né? Aí o momento do pessoal chega para prestar o socorro. Às vezes está numa região difícil, né, de chegar uma ambulância ou alguém, do SAMU ou dos bombeiros, né? Aí, tristeza. Tchau.